É isso aqui? Bom, é isso aí. Joseph Klimber, vira pra mim, Joseph Klimber. Vira pra minha câmera. Ah, tá bom. Me filma. Você tá me filmando? Ah, tô aparecendo aí? Agora aí. Tô? Agora tá? Agora eu tô te pegando. Ô, louco, mano. Ei, turma. Meu sonho tá na... Ele é meio gay. Ele tá como cinegrafista. Mas vocês vêem que ele já tá meio de ladinho, né? Arreda-se aí, Zé. Você tem que estar torto, não? Não, porque eu tô... Eu tô procurando um homem pra te pegar melhor. Ô, louco, mano. Vamos lá, então. Turma, é o seguinte. Hoje eu vou... Contar pra vocês... Digo. Uma das coisas que eu descobri nesses últimos dias aí é como trocar a bateria das fitas de Super Nintendo, que aquelas que descarregam e não salvam mais. É muito simples. É... Funciona bem que eu testei. Qual é a melhor opção? Vamos abrir uma fitinha aqui pra vocês verem. Vou pegar uma original. Vou pegar um F0zinho. Um F0 original. Pra ver como é que é que fica a disposição do... Da bateriazinha, ó. Ah, outro detalhe. Esse conjuntinho de chave aqui, ó. Eu comprei daqui a chave vinha do Paraguai. A de 3mm... É a chave torque. 3mm, ela serve pra fita. Eu tô pegando a chave, tá te pegando isso aí. Não, não. Tá bom. É... A de 3mm, ela serve pra fita. Certo? Então pode comprar sem medo. E a de 4mm, serve pro videogame. Vamo lá. Vamo lá, Joseph Klimer. Pode filmar aqui a fita. Ok. Tô filmando. Nossa, você tá meio de lado essa porra, hein? Não, tô te filmando. Rapaz, mas não me filma não. Vou filmar a fita. Tô filmando a fita que você tava mexendo aqui. Então tá bom. Quer ver se depois... Tô te pegando uma coisa e outra. Tô louco, mano. Toca fora, Joseph Klimer. Joseph Klimer meio gay, hein, gente. Vocês reparam, não. Ó. Assim que fica a disposiçãozinha do... Da bateria. Olha, ela é soldada. Ela é presa mecanicamente aqui, ó. Ela é presa mecanicamente aqui. E... E embaixo também. Então não tem... Ela não solta. E você encaixa a outra. A não ser que você force e encaixe. Mas aí você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar colocar uma fita adesiva pra ficar fixa. Então quer dizer, uma bela de uma gambiarra, né? Mas não vamos fazer isso. Então o que vocês vão fazer? Como nós... Eu e você, gostando de coisa bem feita, né? Eu não vou fazer o negócio direito. A gente vai lá. Vai comprar a bateria. Qual é a bateria? É a bateria CR2032. É a mesma que usa em placa-mãe de computador. Então ela acha em qualquer eletrônica. Aí vocês vão pedir elas com um terminalzinho de solda. Pra gente desfazer a solda aqui, arrancar isso aqui e fazer outra solda e soldar ela. E não arrancar e fazer uma gambiarra. Agora, se vocês quiserem, tem jeito de fazer gambiarra. Vocês pegam uma chavinha de feno e vai soltando aqui até arrebentar. Depois encaixam uma bateria aqui que você acha em qualquer lugar também. E... E coloca uma fita adesiva pra ela não ficar dançando. Mas isso é uma gambiarra. Não vamos fazer isso. Então pronto. Deixa eu fechar o F0 aqui de volta. E nós vamos fazer isso com o Super Punch Out. Porque ele tá gambiarrado. Super Punch Out. Excelente jogo de luta Super Nintendo, hein? Vocês não conhecem, vocês não sabem que vocês estão perdendo. É um jogo de boxe maravilhoso. Joguei muito a minha infância. Eu e meu irmão. O Sr. Breno Garcia. Tô esperando o seu like, viu? O Breno Garcia no vídeo. Pronto. Tá aqui o F0. Então vamos lá. Vamos abrir o Super Punch Out. Olha o Arthur dando trabalho. Esse Arthur não é brincadeira não. Arthur? Estamos em filmagem, Sr. Arthur. Dá pra você comportar? Não, né? Olha o Super Punch Out. Olha a carinha dele. Muito bom. Vamos lá. Ó. Esse aqui tá do jeito que eu falei pra vocês não fazerem, né? Porque eu não tava achando... Eu não tava achando pra comprar. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó. Esse aqui tá do jeito que eu falei pra vocês não fazerem, né? Tá com uma fitinha indesiva. Vou descolar esse aqui pra vocês verem como é que é que fica. Como é que é que vem. Arthur gritando pra caralho. Nossa, esse negócio colou violentamente. Fiz um serviço bem feito demais. Puta que pariu. Nossa, cinto. Pegar fogo com a baré. Aí, ó. Olha lá. Olha lá. Vocês sacaram? Mais um plásticozinho aqui. Arthur? Pô, cachorro enjoado. Puta que pariu. Vocês não acreditam o que que é que é? Que é pera, bicho. Esse cachorro viciado em pera. Daqui a pouco eu vou pegar a pera pro certo. Pera aí. Tá? Abrado, hein. De tirar. Esse serviço bem feito demais. Deixa eu arrancar na cara e na cabeça. Cambiar ficou bem feito? Cambiar bem feito. Isso é isso. Aí, pronto. Tiraram a pilhazinha comum que eu forçazamente encaixei aqui. Agora vou fazer o serviço direito. Cheguei. Joseph, clima. Esquece, Joseph. Deixa eu começar uma luz aqui. Parece que tá bem escuro, Joseph. Vamos lá, Joseph. Pronto. Tá aqui a bateria nova que eu vou colocar. Agora vou tirar a antiga. Cheguei, Joseph. Tá filmando? Tá filmando. Pronto. Chega mais pra ele que fica bom. Aí, vai ficar bom. Vamos lá, ó. Vamos precisar do ferro de solda, obviamente. Esse aqui é opcional, que é o sucador de solda. Mas sem ele é muito chato de fazer. Então eu recomendo o sucador de solda. Facilita demais a vida. Vamos lá. Então eu vou... Eu vou pôr um pouquinho de solda aqui pra ajudar a tirar a outra. É mais que absurdo não, mas é isso mesmo. Pôr um pouquinho de solda pra ajudar a tirar a outra. Até uma gruda na outra, você tem a mãe. É facilita. Vamos lá, ó. Bom tiro de canhão. Vamos precisar de mais um pouco. Travo de novo o bonitão aqui. Ainda não deu, né? Vamos de novo. É que eu tô com pouca habilidade, né? Estou com pouca habilidade. Vamos tentar de novo. dar o bonitão aqui. Um pouquinho de solda. É isso, Joseph Klemmer? É isso aí, seu Igor. É isso aí, seu Igor. Tá bom. Porra, tá? Tá foda, hein, maluco? É isso aí, seu Igor. 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 Vamos tirar a outra de outra. Vamos lá. Só travar aqui de novo, Joseph Klemmer. Vamos sugar a soldinha, Joseph Klemmer. Você costuma sugar a soldinha, Joseph Klemmer? Ou não? Ó, tá escrito aqui, bateria fraca. Então, quer dizer, pronto. Resta 10% marcado. Não, mas nós já estamos terminando, Joseph Klemmer. Descartar. Não, descarta aí, Joseph Klemmer. A placa tá em cima aqui da... Em cima de quem? Seu trabalho, hein? Em cima de quem? Tá certo. É do que você tá mostrando aí. A placa da bateria fraca aqui da... Não, mas não sai não, pode ficar tranquilo. Hein? Não sai não. Sai não? Não. Só vê aqui. Vamos descartar aqui. Descarta. Pronto. Hein? Tá limpinho. Tá limpinho aqui já. Quer pra dar uma pêra pra ele? Pode, pode dar uma pêra pra ele. Só um pedaço. Tá na geladeira. Dá uma pêra partista aí, por favor. Tá bom. Obrigado. Nada. Vamos lá. Ó. Olha, a parte... O de cima... Essa parte aqui é em cima, né? E a outra é embaixo. Então vamos ajeitar aqui um pouquinho. E como esse aqui é de placa-mãe... Ele é um pouco... As distâncias são um pouquinho diferentes, né? Mas a gente vai ajeitando com a mão aqui até encaixar. Esse é o direito. Isso é tranquilo, né? É tranquilo ou não é tranquilo, Joseph Klimba? É isso aí, seu Igor Cardoso. Parente do Neutro Cardoso. Não, você já tá me caluniando, hein? O Bruno Joseph Klimba é esse. É um rapaz famoso. É, né, Joseph? Tá bom, esse pedaço? Não, é safado. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Nossa, que safado. Tá, viu? Deu pulão. Você é um rapaz famoso. E o Zezé deu pulinho. Parente do governador Neutro Cardoso. Praticamente pulinho dele. Bom que ele é honesto pra caramba, né? Dizem que foi o governador mais católico do Brasil. É, por quê, Sr. Zezé? Porque tudo ele levava um terço. Cara, você vai ser preso, Joseph Klimba. Você vai parar na internet, hein? Você vai ter que provar. Olha, Zezé. Olha, Zezé. Olha, Zezé. Se eu provar. Não, mas o Zezé gosta de provar. Agora não gosta, Zezé. Zezé, mas tu... Mas você viu a vara que ele achou aí? Zezé. Até o aí gostou da vara? Nossa, Zezé. Pelo amor de Deus. Você sai pela rua caçando vara, Zezé. Bom, vamos soldar, gente. Rapidão aqui. Você vai passar pros seus amigos? Vou por internet, Zezé. Pessoal... Pra ajudar o pessoal, né? Porque como... Mesmo a forma que eu não sabia e aprendi... Tudo que você pode, você passa pros outros. Pera aí. Vamos conversar de direito. Vamos dar o pessoal, Zezé. Tem que ser a pessoa... Pessoa, né? Solidária. Tá aí, galera. Soldadinho. De jumbo. Aí, ó. Soldado. Tranquilo. Bonitão. Serviço profissional. Agora a gente vai aqui. Coloca de volta na querida plaquita. No querido cartuchito. Fecha. Pega aqui, ó. Vou pôr a desigada tomada, Joseph Klimer. Para não queimar a rosquinha. Tá certo? Sua rosquinha tá certa aí, tá? Tá comadinha? É o açúcar que eu tô usando aqui, Joseph. Tá tudo encaixadinho na rosquinha? Tá. Novo em folha. Super punch out. Agora pode dar um close na minha cara pra dar tchau pro pessoal. Pode dar um close na minha cara. Agora sua cara. Valeu, galera. Com a participação especial do Joseph Klimer. Novo comadoso. Tchau. Tchau. Tchau.